E aí gente, bom dia, boa tarde, boa noite, seu canal BR na Veia, aqui a sua amiga Rose, seu amigo Zezão, tá aí segurando, fala um oi aí pro pessoal Zezão. Ô pessoal, boa tarde meus amigos, com muita alegria no coração. E aí, o que você fez de novo aí Zezão? Aqui agora, tô instalando aqui o carregador USB, lá na Kombi, né, de transforma de 12 pra 5 volts, pra ligar o celular, tudo que for em 5 volts vai ser ligado nessas portas USB aqui. Tem uma embaixo e tem uma em cima. E aqui marca a voltagem, né, da carga da bateria. No caso aqui, eu tô usando uma fonte, que esse móvelzinho vai ser lá pra Kombi, né. Então eu tô usando uma fonte, a fonte tá indicando que tem 12, 12.1 volts, e tô carregando aqui o celular. São duas pecinhas que a gente comprou lá do Shopee, lá da China. Quanto foi? 30 e uns quebradinhos. Eu sei que as duas deu 65. Então, e no Mercado Livre, praticamente, tava o dobro do preço, né. É, e essas duas aí vieram com frete grátis também. Você pode, tem opção de cor, viu gente, tem verde, tem vermelho. Na luzinha, né. E essa madeirinha aí vai ser colocada na lateral do armário, né. Isso, lá em cima, lá. Então já tá tudo certinho. Vou fazer os encaixes, né, pra colocar o celular dentro, pra tá carregando. E assim a gente vai montando as coisas aí. Quando tiver prontinho lá na Kombi, aí a gente mostra. Tá certo? Ainda tem essa tampinha aqui, ó, pra tampar aqui, ó. É, achei interessante. Quando não tiver carregando, põe a tampinha. Abre a caixinha aqui, ó. Peraí, vamos abrir. Esse diâmetro aqui, ó, é uma polegada e meia, viu. 38 milímetros. Pra fazer o furo de encaixe. Tem essa tampinha, ó, que legal, ó. Tá vendo? Ainda bem que esses terminais aqui, encapado, ó. Pra você colocar aqui, porque aqui atrás tá marcando, ó. Um positivo e um negativo, não vai... Se vocês forem instalar na Kombi de vocês aí, né. Então, não se esqueça que tem um positivo e um negativo, tá bom? Não vai inverter a polaridade. Tá marcado, né? Se não, queima, tá bom? Porque aqui dentro tem um... Um resistor, né, que vai fazer a conversão de 12 pra 5 volts. Beleza? Por hoje é só. Ainda dá bem tudo isso aqui, ó. Pra você rosquear lá atrás. Quer ver? Mostra aqui pra eles, aqui atrás, aqui, ó. Tá vendo? Você rosqueia, faz o furo aqui. Na coisa direitinho. É que eu tô usando a fonte, tô segurando aqui pra não escapar o fio. Tá bom? Isso aí. E quando tiver prontinho lá na Kombi, lá a gente mostra pra vocês. Um abraço pra vocês. E nós, do canal BR na Veia, lhe desejamos... É todo o bem possível. Tchau, tchau. Então, meus amigos, mais uma informação aqui, ó. É 3.0, tá? Então, é uma velocidade aí, é considerado, né? Pra você carregar o celular. Carrega rápido, né? Carregador de notebook e assim por diante. Tá jóia. Tá bom? Valeu. Um abraço a todos.